Mais uma salva de palmas ao Senhor Damos graças Amém Todos estão bem? E damos graça por essa bênção Porque estamos aqui na casa do Senhor Para poder prestar esse culto a Ele E David disse E David disse É melhor um dia na casa do Senhor Que mil em outros lugares Porque David então buscava Então a casa do Senhor Ele não buscava Então o prédio E a casa do Senhor Ele buscava onde estava Estava a presença do Senhor Amém Porque nos tempos atuais A casa do Senhor é a igreja E dentro da igreja Está a presença do Senhor Amém E também Em Efésios também Capítulo 2 está escrito Porque a igreja Ela é o corpo de Cristo Que é o seu corpo de Cristo E a plenitude daquele Que cumpre em todos Amém 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 Porque aqui está a plenitude Que se cumpre em todos nós Amém E hoje é como é Segundo domingo de maio O dia Dia de madre Porque é um dia Que damos então Graças Agradecimentos A nossas madres Não é que Solamente durante um ano Um dia Vamos dar graças Agradecimentos A nossas madres Sim Todos os dias Porque as madres Estão todos os dias Sendo utilizadas Para cuidar De suas famílias Os trabalhos De uma mãe Há muitos A mãe Tinha que mirar Então Sua família Preparar a comida Limpiar Lavar as roupas E não é somente Esses trabalhos Não pertence Solamente A as madres E o trabalho De uma mãe É um grande trabalho E não recebe Nenhum sol Não se sabe O preço De uma hora De um trabalho De uma mulher De uma madre Por isso que Nós temos que Dar esse agradecimento A nossas madres E nós hoje Queremos demonstrar Esse agradecimento A nossas madres E vamos então Chamar as madres Por seus nombres E que Quando possa então Venir adelante E aí Um pequeno Regalo Então Para as madres Em português É chaveiro Para então Foi feito Acá dentro Da igreja Para as madres E aí Na palavra De senhor Então vamos Chamar Os nombres Marcia Kawahara Regina Suzuki Beatriz López Mitzuko Itogora Helena Motomati Susana Abanto Hami Shigematsu Viveram muitos valles Inseguridad Vanesa Bruce Que cruze Karina Kawahara Viveram muitos dias De tanto duda 26 milagros Marcela Omine Que para esta hora He llegado Para este tiempo Nací En sus propósitos Eternos Yo me vi Para esta hora He llegado Aunque me ha costado Creer Entre sus planes Para hoy Me encontré Kareoko Tense E nunca imaginé Que dentro De su amor Y dentro De sus planes Me encontrará Yo Vieron muchas veces Que la timidez Me lo impidió Vieron muchos dias De tanto duda Y hay muchas madres Entonces Vamos entonces A la toma de plaza De agradecimiento Para las madres Gracias Entonces Queremos entonces Orar una oración De benção Para las madres Que están aquí adelante Estendiendo sus manos Y directo las madres Vamos orar juntos Y duremましょう Amén Teno Tózsama Arigatouzaimas Cono Y durem A la toma de plaza Y durem Y durem Y durem Y durem Y durem Parabéns, mamãe. A sido largo o viaje, mas ao fim eu cheguei. Temos vários especiales, não? Temos quatro especiales nessa oportunidade. Um é dos jovens. Os jovens podem sair para que se estem preparando, por favor. Deus está lenando esta terra base, em base a sua creación. Hombre e mulher os creou. Agora, a palavra em Salmos 139, no capítulo 3, diz que em mi embrião vieron tus olhos, ou seja, que tanto o homem como a mulher vieron os olhos do Senhor quando estávamos no ventre de nossa madre. E Deus está utilizando até o dia de hoje mulheres valentes, mulheres esforzadas para poder llenar esta terra de la gloria do Senhor. Deus sempre tem algo bueno, mas a veces tem coisas que não entendemos em nossa vida. Tem coisas que são difíceis de entender, mas, sem embargo, o fim que tem Deus para cada um de nós é melhor que o primeiro dolor que temos nós. Então, nunca desconfiemos do Senhor, que a obra do Senhor é perfecta. Se tu crees em Deus, Deus tem uma obra perfecta em tua vida, mesmo que em seu momento duela, mesmo que em seu momento não entendemos, e muitas mães podem estar passando dificuldades, podem estar passando problemas, podem estar passando enfermedades, mas diz que a mulher que teme a Jehová, esa será alabada. Quanto leo um forte aplauso ao Senhor, porque Deus é bom conosco. E o dia de hoje temos o grupo de jovens que nos vai adivinar a alabar ao Senhor com a canção Wake Up. Wake Up. Tua voz de Deus Me aclamarei E o ritmo do coração Levarei A salvação Enquanto meu olhar O brilhando está A chama não Se apagará A sua, sua, sua Reflete-a Tua glória Escondescerá Tu jamais me deixarás E a minha vida está, o amor é meu ser Agora se eu vier a dar, o amor se deixará E a minha vida está, o amor é meu ser Agora se eu vier a dar Baby dame, baby dame, meu coração pra sempre Baby dame, baby dame, meu coração pra sempre Baby dame, baby dame, meu coração pra sempre E a minha vida está, o amor é meu ser Agora se eu vier a dar, o amor é meu ser Agora se eu vier a dar, o amor é meu ser Baby dame, baby dame, meu coração pra sempre A CIDADE NO BRASIL 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 Aなた no jorou o kama-sama no tê-u o ta-o-lubu Aなた no jorou o kama-sama no a-i-u-lubu A-i-mata-a-i-ste-i-masu Do que na toki mo a-i-ste-i-masu I-i-s-ma-demo a-i-ste-i-masu I-i-s-ma-i-s-ma-i-s-ma-i-s-ma-i-s-ma-i-s-ma-i-s-ma-i-s-ma-i-s-ma-i-s-ma-i-s-ma-i-s-ma-i-s-ma-i-s-ma-i-s-ma-i-s-ma-i-s-ma-i-s-ma-i-s-ma-i-s-ma-i-s-ma-i-s-ma-i-s-ma-i-s-ma-i-s-ma-i-s-ma-i-s-ma-i-s-ma-i-s-ma-i-s-ma-i-s-ma-i-s-ma-i-s-ma-i-s-ma-i-s-ma-i-s-ma-i-s-ma Bem, continuando com os especialistas. Quantos estão gostando com os especialistas do dia de hoje? Amém! Amém! Bem, agora o seguinte especial que agora temos é o de as irmãs do Grupo Esther. E vão nos levar com uma canção que se chama Vem e esforçada. Quantas mulheres são valientes e esforçadas aqui? Amém! Ou duas, não há? Amém! Por fé todas são valientes e esforçadas. Amém! Bem, então se as irmãs estão ali, poderiam passar ao frente, por favor, para poder estar preparando-se. Realmente é a mulher valente e esforçada e a que teme ao Senhor é a que teme ao Senhor, é a que teme ao Senhor, segundo a palavra do Senhor. Amém! 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 Sou invalente, esforçada, não me canso para nada Para sirente, para esquerda, nos meus olhos, tenho a meta, rezo Feliz dia, mamãe! Amém, amém, que com esta canção as irmãs confirmam o mensagem do dia de hoje Amém, amém, cuantos estão gostando com os especiales do dia de hoje? Amém? A verdade é que graças a toda a igreja por sua participação Porque é possível que passemos um dia agradável Delante do Senhor, de uma maneira muito diferente A do que faz o mundo, não? Então, agora toca ao melhor especial de esta noite O melhor O melhor de todos O grupo de varones Gedeon vai cantar uma canção E eu gostaria que as mamãs presten atenção Que presten atenção a letra, que é bem importante A letra é muito importante em esta canção Pois, em realidade, dentro deste mundo Há muita gente, tantas pessoas que dizem conhecer a Deus Mas, como dizem a mesma palavra, com seus hechos, nos negam Mas, poucas são as mulheres que se acercam a Deus com humildade E como o mesmo mensagem do dia de hoje nos deu entender É importante que nós enfoquemos, não só nos nossos olhos e nosso entendimento Sino nosso coração e a intenção de nosso coração ao fazer as coisas da obra do Senhor Então, o dia de hoje, o grupo de varones Gedeon Eles há preparado uma canção para todas as mamãs Que este dia vamos a celebrar O dia da mãe Então, por favor, presten atenção a letra, que é muito importante Porque Mujer virtuosa, quem a achará? Amém? Dele um forte aplauso aos varones, por favor Obrigado Obrigada Obrigado Obrigada Obrigada Dizem que são poucas E me constam Há poucas que são como você Guerreira, denomina e verdadeira Amante do bem, que você é mãe Sempre estou atenta à sua casa Formosa e temerosa de Deus Por isso sua estima supera Dizem que são poucas e me constam Há poucas as que são como você Libera, ilumina e verdadeira Amante do bem, que você é a mãe Sempre tão alenta de sua casa Hermosa e temerosa de Deus Por isso sua estima sobrepassa Qualquer pedra preciosa E temerosa de seu valor E eu visto pelar grandes batalhas Mostradas de rodillas de altar E eu visto luchar por sua família Que amamos de forma incondicional Hermosa e mulher Que engajará Perversa e honora Se vestirá Dizem que são poucas e me constam São poucas as que são como você Libera, ilumina e verdadeira Amante do bem, que você é mãe Sempre estou atenta à sua casa Hermosa e temerosa de Deus Por isso sua estima sobrepassa Qualquer pedra preciosa e seu valor E eu visto pelar grandes batalhas Mostradas de rodillas de altar E eu visto luchar por sua família E amarnos de forma incondicional Hermosa e mulher Que engajará Que Gonnains... Que agrada, minha irmã E a sua �da Que engajará Empquensa e sonrou Minha filha Muita mulher Que engajará butin�� Istanbul tesoro O tesouro de Deus é mamã, o tesouro de Deus é mamã. O tesouro de Deus é mamã.